Ó, então estamos aqui no Godox, tá? Vou abrir um documento qualquer e vou mostrar como é que funciona a função de compartilhamento. Então, aqui são as funções de compartilhamento, tá? Todas elas. Se você clicar no item compartilhar, então vai aqui abrir as funções de compartilhamento. Basta você adicionar aqui o e-mail da pessoa com que você queira compartilhar, tá? Eu tô compartilhando comigo mesmo. Quando você compartilhar, você pode determinar se essa pessoa pode visualizar ou pode editar, né? Se ela pode mexer ou pode só ver o que tá acontecendo. Cliquei em compartilhar e fecho aqui. Então, agora esse documento não tá disponível mais só pra mim. Tá disponível também pra todas as pessoas que eu compartilhei. Então, agora eu vou lá, eu vou entrar no e-mail que eu compartilhei. Então, esse é o e-mail que eu compartilhei. Então, você vai receber um e-mail assim. Fulão de tal, te mandou este documento que eu chamei de teste. Se você abrir, né? Vai aparecer assim. Então, ó. É... Compartilhei e teste, certo? E se você clicar aqui, vai abrir o documento. Correto? Se você for no Google Docs, vou pedir pra atualizar, vai aparecer aqui o documento, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ele mostra aqui, ó. Esta pessoa também tá visualizando o documento, tá? Então, deixa eu dar um exemplo. Eu vou fazer aqui algumas mudanças. Vou colocar a numeração. E vou apagar isso aqui. Tá? E vou pedir pra salvar. Então, automaticamente, tá? Esta pessoa aqui viu esse processo e já salvou lá. Ou seja, nós estamos escrevendo no mesmo documento. Então, vamos lá pra ver. Tá aqui. Então, tá aqui as alterações. Esse símbolozinho é a outra pessoa que tá escrevendo. Tá? Então, cada um é o símbolo do outro. Vou colocar o símbolo aqui agora, ó. E agora eu vou entrar lá no outro documento e vocês vão ver o símbolo aqui. Tá? Então, aqui tá o outro documento. E assim, duas pessoas podem trabalhar simultaneamente no mesmo documento em tempos diferentes. Mas é mais ou menos assim que funciona o compartilhamento, tá?